A secretária de imprensa da Casa Branca, Kayleigh McNally, disse que o presidente Donald Trump irá viajar nesta terça-feira a Kenosha, a cidade onde a polícia deixou gravemente ferido o afro-americano Jacob Blake. Primeiro, o presidente quer visitar americanos que sofrem, assim como visitou no fim de semana o estado da Lusiana do Texas em resposta ao furacão Laura. Ele quer aparecer em uma cidade que está sofrendo e também acho que é importante saber sobre a nossa resposta federal. Em Kenosha, em Minneapolis, houve violência nas ruas e, literalmente, em 24 horas, você viu uma reviravolta quando os funcionários federais entraram. O governo federal tem feito muito na forma de usar a lei e a ordem para criar a paz, mas visitar americanos que estão sofrendo é a principal preocupação. Trump não tem planos de se encontrar com a família de Jacob Blake. A cidade teve violentos protestos antirracistas depois que Blake levou vários tiros pelas costas. Os disparos foram feitos por um policial branco.